Lá em Rogue One, nós conhecemos um tipo diferente de líder rebelde. Estamos falando, claro, de Saul Guerreira, um guerreiro impiedoso e cruel que lutava contra o Império. Sem confiar em ninguém e torturando o máximo de pessoas possíveis, Saul marcou a galáxia, seja de maneira positiva ou negativa, nesse caso é muito negativa. Enfim, eu acho que ele é um personagem muito bom pra gente começar um quadro novo aqui do canal, onde nós vamos conversar sobre personagens e seres que marcaram a galáxia de Star Wars dentro do cânone. Nascido no planeta Onderon, Saul lutou contra a Confederação dos Sistemas Independentes, que já tinham dominado o planeta. No começo das Guerras Clônicas, o rei Dandup governava Onderon, e eles também tinham a senadora Mina Bontere como representante no Senado. Com o assassinato da senadora e também por causa da posição estratégica de Onderon, que ficava ali na orla interna, tanto a república quanto os separatistas queriam o planeta para o seu lado. Porém, o rei demorou demais pra decidir, e os separatistas então decidiram por ele, tomando o planeta à força, tirando o rei do poder e colocando um rei manipulável chamado Rei Resh. Saul Guerreira e sua irmã Estila lutaram contra o rei para liberar o planeta, sendo treinados de maneira breve, mas ainda assim sendo treinados por ninguém mais, ninguém menos do que Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano, e também o Capitão Clone Rex, líder do Esquadrão 501, que era o Esquadrão do Anakin. Nessa luta contra o Rei Resh, o Saul já mostrava mais ou menos o que ele se tornaria no futuro. A política fracassou. Não temos escolha. Nós sempre temos escolha. Durante esse confronto em Onderon, o Saul entende que ele precisa de apoio popular. E não é explodindo e matando droids na frente de pessoas, na frente de feirinhas, que ele conseguiria isso, porque existe uma linha muito tênue entre guerreiro da liberdade e terrorista. Não é assustando as pessoas que você vai conseguir que elas entrem para a sua causa e você consiga tirar um rei do poder. A batalha final contra os separatistas custou caro para o Saul, que perdeu a sua irmã. Estila não era só a líder do movimento rebelde, como também era a irmã mais nova de Saul, e principalmente tinha o papel de ser a consciência do Saul, meio que nivelando a balança. Enquanto ele era impulsivo e agressivo, ela trazia ele de volta nas questões morais, principalmente fazendo ele não cruzar linhas morais muito fortes, como atacar civis, por exemplo. Quando o Império foi criado, Onderon foi tomada pelo Império e isso obrigou o Saul a sair do planeta. Mas agora o Saul já estava imerso na sua nova guerra. O Saul travou uma guerra contra o Império desde sempre, desde o dia da criação do Império. E ele já estava vindo de uma guerra contra os separatistas, ou seja, é um personagem que nunca parou de guerrear. Usando as suas habilidades e reunindo cada vez mais pessoas para a causa, Saul foi treinando novos guerreiros e esses guerreiros ficaram conhecidos como partidários do Saul. 17 anos antes dos acontecimentos do filme 4, Saul então conhece a família Erso. Fazendo um serviço para o seu amigo chamado Hes Hobbit, o Saul aceita a missão de contrabandear a família de Kurosanth até Lamu, onde eles ficariam vivendo lá fugindo do Império. Nesse momento, quando o Saul conhece Galen Erso, ele descobre então que o Império estava construindo alguma coisa, que nem o próprio Galen sabia o que era, mas então agora ele tem uma nova obsessão. O Império está construindo uma arma e só o guerreiro tinha que descobrir o que era. O Saul passou todos esses anos atacando o Império como ele conseguiu, inclusive sendo um dos primeiros a ter um grupo consideravelmente grande. E a palavra obsessão é muito bem encaixada nesse sentido, porque até a morte dele, lá em Rogue One, o Saul nunca parou de procurar a bendita arma do Império, que nós sabemos hoje que era a Estrela da Morte. O problema é que nessa luta contra o Império, o Saul foi usando métodos muito, mas muito errados. Ele conseguia informação, conseguia lutar contra o Império, torturando pessoas, matando pessoas presas, né? Ele prendia as pessoas e matava, quem se rendia também ele matava, e principalmente passando por cima de tudo e de todos. O Saul acreditava cada vez mais que ele deveria devolver a luta contra o Império na mesma moeda. Então se o Império mata, o Império escraviza, o Império tortura, ele também faria as mesmas coisas para deter o Império. Acabou virando só a guerra pela guerra. Ele não estava lutando mais pelas pessoas, ele falava que sim, mas ele estava ali só lutando mesmo, porque é isso que ele fez a sua vida inteira. Como que você está lutando pelas pessoas se você está atacando as pessoas? Você não está mais lutando por elas, entende? Quatro anos depois que ele deixou a família Erso lá em Lamu, ele recebeu um chamado da família e quando ele chegou lá, ele encontrou apenas a pequena Jean Erso e ele a criou como uma filha, pelo menos até os 16 anos mais ou menos. Sem a sua irmã como contrapeso e agora com essa obsessão, em descobrir o que o Império estava fazendo, Saul foi se tornando cada vez mais agressivo, impiedoso e principalmente cruel. No livro Rebel Rising, a gente acompanha como o Saul foi se tornando cada vez mais paranoico, literalmente matando membros do grupo dele, porque ele simplesmente começou a acreditar que o cara era um espião. Mas afinal, era um espião? Muitas vezes, não. O Saul começou a acreditar que o Império estava colocando espiões em todos os lugares onde ele estava e não só isso, que os próprios membros ali, os membros menos próximos dos partidários, iriam tentar matá-lo e também ele acreditava que as pessoas iam descobrir que a Jean era filha de Galen Erso e isso poderia causar o mal pra ela e pra ele. E pra não causar esse mal pra ela, o que ele fez? A abandonou com 16 anos, deixando ela viver sozinha pela galáxia, lutando por si mesma. Por isso que o grupo de partidários acabou não ficando tão grande assim no final das contas, porque o Saul só mantinha quem ele confiava justamente porque ele desconfiava de todo mundo. Tem um diálogo muito bom lá em Rebels entre a Momotima e o Saul Guerrera, só lembrando que a Momotima é líder da Aliança Rebelde e também senadora de Chandrila, que estava tentando combater o Império não só no sentido de montar-lhe um grupo, como também lá no Senado. Se você continuar a permitir que essa guerra aconteça nos termos do Império, não nos seus, vocês vão perder. Minha estratégia militar não vai ser criticada por um homem que provou ser um criminoso. Pro Império, nós dois somos criminosos. Pelo menos eu ajo como um. Você faz civis de alvo, mata os que se rendem, quebra todas as regras de uma guerra. Se nós nos rebaixarmos ao nível do Império, o que nós vamos nos tornar? Aí está ela! Esta é a líder que a rebelião precisa! Esse diálogo escancara a diferença entre os dois lados. Por isso que lá em Rogue One, a gente encontra o Saul Guerrera muito mais enlouquecido e usando aquele traje, aquela armadura, pra sobreviver. Depois de anos e anos lutando, ele foi ferindo o seu corpo e ele precisa daquilo pra continuar lutando. Só que também a gente vê que o nível de insanidade dele é tanto que ele tortura até um piloto que vai entregar pra ele uma informação crucial sobre aquela coisa que ele está perseguindo há 17 anos. Foi exatamente nessa lua, após um teste da arma da Estrela da Morte, que o Saul encontrou seu fim. Mas a sua voz marcou a galáxia para sempre. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tenham curtido esse projeto. Comenta aí embaixo, então, se você curtiu. Deixa o like, por favor, que isso mostra também pra mim e pro YouTube que vocês curtiram o vídeo. Ah, e também comenta qual outro personagem você quer ver aqui nesse quadro. Eu sempre fico de olho nos comentários, então pode comentar à vontade. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, por favor, se você achar que é interessante compartilhá-lo. Vou deixar aqui na tela minhas redes sociais e também vou deixar a roxinha, me segue lá. Redes sociais aqui também na descrição. Ah, e também vão estar aparecendo outros vídeos aqui na tela, pode maratonar o canal à vontade. É isso, gente. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau! E aí E aí Tchau.